Bom galera, esse é o meu som, mostrando aí aqui pra vocês, ficou bom viu, ficou muito bom. Eita, meu negócio bom danado. E puxa o fogo e vai. Eita, meu negócio bom danado. Eita, meu negócio bom danado. E puxa o fogo e vai. E puxa o fogo e vai. E puxa o fogo e vai. Eita, meu negócio bom danado. Eita, meu negócio bom danado. Eita, meu negócio bom danado.